Fala galera, de volta aqui com o GTA 4 The Lost Undead Tô aqui no clube dos motoqueiros Vou sair aqui pra pegar uma missão, pra continuar a história O episódio anterior foi mais uma introdução Agora vamos fazer aqui a missão do Billy Pra gente entender melhor como que funciona a trama do game Deixa eu atender aqui Beleza, cancelei Vamos iniciar aqui então a missão do Billy A little dorky gas station attendant boy goes Hey man, are you alright? And I go, yeah dude, how's my bike? Hey, hey, Johnny Cale Hey Johnny, how you doing baby? Hey, what the fuck? Stop domestic violence Hey, having fun over there? Absolutely And if I get tested, I have a bag of 12 year old's piss right here I am clean Real nice Oh, fuck you Johnny, you don't judge me Whoa, calm down man Have another drink or something, but calm the fuck down Hey, watch your mouth You faggot Tell him Yeah, really? Whoa, 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 whoa Guys, guys, Billy, Johnny We got a couple of fucking deadbeats outside Deadbeats? What the fuck do they want? I'm out of rehab three minutes And they think they can crash my party? Come on Yeah, let's go Yeah, let's go Gentlemen, gentlemen Why the long faces? Might I tempt you in a swift libation? My most trusted and honored guest I thought we had a truce going on Did you? Funny thing I wasn't aware But let me tell you It's a strange kind of truce That makes you think that it's okay to gate crash my party Deadbeat Mother Fucker I'm sorry You enjoy your little party I take it the good times are over No problem Old man Screw you You deadbeat Frick Yeah, screw you You think you can come to my party And gate crash? Come on! Yeah, come on! Ugh, you moron AOD will pay for that Let's get him Caraca, agora é treta mesmo, hein O maluco foi tirar onda com o Billy lá Mostrou o dedo no meio e tal O que virou de costa e tomou Beleza, temos essa escopeta aqui de canto cerrado Muito top, ó, dá pra tirar da moto Se não me engano com o Nico não tinha isso não Opa, um já foi Mostrou o dedo no meio Um atrás do resto agora Outro já foi também Coca O cara era de submetralhador ali Isso aí, o cubilha agora na área voltou as tretas Oh, mano, sai daí Opa, mais um Errei, mostrou o dedo do meio de novo Oh, curte pra caramba essa shotgun aqui Dá pra tirar isso em cima da moto mesmo Oh, o cara voou ali, velho Nossa, a moto dele Continuou Oh, segura, segura Ufa, fui pro voo O cara caiu um quilômetro ali atrás Malu, sai fora, maluco E a moto dele continuou, velho Vamos atrás do último aí Que se não ele escapa e falha a missão, velho Uma coisa muito boa dessa DLC aqui É que o Johnny pilota muito melhor que o Nico, né É, pelo menos na moto, né Vamos ver quando ele pegar outros veículos, né Vamos ver como ele se sai Quando ele pegar um carro, por exemplo O que aconteceu foi o seguinte Que o... Os host estavam comemorando a saída do Billy Daí chegou o... O cara da gangue dos Angels lá E queria te dar satisfação porque No período que o... Que o Johnny estava no comando Os caras estavam de boa, né Tinha uma trégua A relação entre as duas gangues era... Era mais pacífica, né Mas agora com o Billy voltou as coisas mudaram Opa Já era, maluco Isso aí, ligamos pro Billy então Ele disse que pra encontrarmos ele Numa estrada lá em... Bora lá Acho que não vai dar pra fazer aquele esquema da formação Que aparece aquele... Aquele símbolo do Lost Aquele emblema que... Recupera a saúde E tal, bolete Essa DLC parece que não é muito longa Se eu fizer... Dividir... Umas duas missões pra cada... Cada vídeo A média de uns 20 minutos Pra cada um Pra não ficar muito extenso Cerca de 10 episódios Dá pra... Pra finalizar Assim eu posso até trazer a... A outra DLC A Tebalado of Gaintoni Por isso é muito importante aí Deixar o like Deixar seu feedback aí Compartilhar Isso ajuda bastante É isso aí Eu tô muito empolgado pra fazer a série Que apesar de ser a mesma base do jogo principal Do GTA IV Ele parece um jogo totalmente diferente Ele tem uma nova história Com novas missões E o protagonista Ele tem a personalidade bem diferente do Nico O Nico é um cara mais frio Imigrante europeu De pouca conversa O Johnny já é um cara mais carismático Que gosta de andar em grupo E parece querer resolver as coisas mais pacificamente Sem uso da violência Mas o Billy voltou na liderança E tá agindo totalmente diferente O que deixou o Johnny um pouco descontente Uh, um desastre de verdade, irmão Sim Você vem de volta? Eu gostaria de, cara Mas eu estou vendo essa fria russa Aqui na Ilha de Firefly Vou beber um dia E vou pôr uma vodca E vou pôr uma pôr Uh, um jovem no mundo moderno Isso é maravilhoso Essas pedras mortas Não vão ficar escutando com nós Deixe os bons momentos Você pode jogar online com seus amigos Através da opção multiplayer no seu telefone Isso permite que você jogue em outros modos de jogo Com usuários do Windows Live Beleza Beleza, missão finalizada com sucesso Ali uma barra de progresso com os outros membros da gang Veja que aumentou um pouco Beleza, vamos agora na próxima missão Temos um ponto J no radar Nós vamos conhecer o Jim Ele tem um papel muito importante na gang Ele tem um comportamento parecido com o do Johnny Ele não gosta muito de resolver as coisas na violência Ele tem um temperamento mais sereno Então vamos lá E eu apreciei a viagem Porque eu acabei me perdendo no caminho Que apesar de ter o GPS É um pouco confuso Às vezes Muitas vezes, né Isso acaba atrapalhando Mas é importante que o Shane chegou no destino Um detalhe especial pra essa moto aqui Muito top A Exer E pra essa DLC aqui Vieram novos veículos Incluindo novas motos Vamos iniciar a missão O que está acontecendo, Jim? Ei, Johnny Boy Você conhece o negócio? Se não tem um monte de maldito É um outro Dizem-me sobre isso Eu estou chegando para realmente perder meu maldito aqui Bem, você não vai gostar do que eu vou fazer Em próximas horas O que? Nós temos que ir pegar algumas bicicletas De as Anjos da morte Não é a pouco demais para pegar bicicletas E clubhouse flags e coisa assim? Isso não ajuda nada Sim, eu entendi, cara Mas essas bicicletas são o verdadeiro Agora eu tenho um cara que me pagou E então ele enviou-se para o Japão Aparentemente, eles vão ir louco Para essas bicicletas em particular Agora, o negócio é o negócio E os Anjos? Eles são os Anjos Então, faça isso para os memórios Ok, já foi um tempo Há um tempo que você e eu Estivemos com uma brincadeira Como assim, Edna Ha, ha, ha Muito certo, irmão Muito certo Quem sabe? Pode ser divertido Fique para mim, Johnny Beleza Lá até o caminhão Nessa missão aqui O Jim contou que A gente vai ter que roubar Algumas motos Da nossa grande rival Os Anjos E essas motos Estão em alta demanda E ele conhece um cara Que está disposto a comprar elas E mandar para o Japão Você viu muito de Terry e Clay? Não realmente Ao menos não desde que Billy se tornou A gente vai voltar A gente vai ter muito louco Você deveria chamá-los, cara Eles ainda são legal Seu cabeça Provavelmente Estão no mesmo tipo de lugar Certo Cray e Terry São dois caras Que também fazem parte da Kunk E vamos conhecer melhor eles Mais pra frente No decorrer da história Esse jogo conta com uma Nova TV sonora Mas por conta de direitos autorais Eu tenho que deixar desativado Bom de ser raro Só você e eu, Jim Legal, cara Sim, cara Ali está o caminhão Que a gente vai usar Para Para usar Para fazer esse trampo E lá está o Jim Um quilômetro atrás de mim Nossa, cara Agora se for chegar Cheguei uma folha Deu um tempão Suba no caminhão Com o Jim Anda logo, Jim Vá para o restaurante O que me parece Não é só vai pegar não Vai rolar uma bela De uma treta Não é só vai ter Vamos lá, pegue uma moto, por enquanto tudo tranquilo Aqui está, vamos lá, vamos... Estação Nemoto na traseira do caminhão Muito maneira essa rampa Lembra os bons tempos do GTA San Andreas Ih, começou, começou a treta Sabia que não ia ser nada bom Telefone para a tele ou o Grey para pedir reforço Não vou pedir reforço em nada, mano, estou aqui com a minha... Minha shot que eu vou sentar o dedo em todo mundo Vem aqui, os caras ficam se escondendo aí, ó Eita, o cara atirou naquele barril vermelho ali e causou uma explosão E essa escopeta é a melhor escopeta que tem no GTA Ficando cerrado de carregamento rápido Ela tomou bem na fenda Vem cá, vem cá Toma na cara, maluco Toma, de novo, no traseiro Vem cá, vem cá, maluco Ah, os caras viram as costas para mim, né Estou pedindo para eu morrer Isso também só parte Caramba, estão me acertando, atrás de mim Deixa eu me esconder aqui também, que eu estou quase morrendo Os caras me cercaram aqui na frente, ó Agora eu achei que ia morrer mesmo, hein Vou tomar cuidado aqui para tomar nenhum tiro Tomar um tiro, estou morto, ó Tomei outro tiro Agora sim Eu sofri um pouco, porque eu fui de peito aberto mesmo Podia ter me protegido um pouco melhor na cobertura Acho que acabou os caras, né Agora é só colocar as motos no caminhão e já era Ficou só os cadáveres Beleza, mais uma motoca aqui Vamos pegar as demais Tenho certeza que não tem ninguém Ah, está bugado Vambora Oh, caramba Vai estragar a moto, velho Vamos cuidado, velho Vamos cuidado com essa belezinha Veja só, já temos três motos Vamos atrás de mais Deixa eu ver No radar ele mostra mais duas Não, tem que pegar as outras, cara Vambora Vamos atrás das outras Mais duas motos secretos ainda Nem sei, vai ficar parado aí, velho Ajuda eu aí Eu que tenho que matar os caras Eu que tenho que pegar as motos Beleza, vambora Acho que essa é a última Depois disso vou ter que recuperar minha saúde ali Sei lá, comendo alguma coisa Vou fazendo aquela parada da formação Beleza, entre no caminhão Vambora Deixa eu conseguir sair daqui agora E naquele pulo Bora lá, cara Anda logo, maluco Tá dormindo Beleza, temos quatro motos Vamos levar essa bagaça aqui Pra esse funcionamento Já era E se eu conseguir manobrar o caminhão Que não é tarefa muito fácil Epa Temos companhia aí Nossa, o cara voou, velho O cara veio de frente Que é a moda de mim Ai, caramba É muito pesado, velho A física desse jogo O bagulho não vira, mano Porque o carro já é complicado pra caramba Vou acertar esses caras Opa Strike Mais dois ali Mais uns dois casalzinhos Já era Menos um casal Mas eu vou passar por cima Você também Se eu vou atropelar Aí, ó Aprender Acho que agora acabou Vambora É, primeiro contato Que a gente tem Com um outro veículo Que não seja A motocicreta Já que as habilidades Do Johnny São melhores Com a motocicreta Ao contrário do Nick São melhores Com os carros Beleza, chegamos aqui Opa, acabei passando Olha onde eu freiei Ali, o negócio Não para mesmo Onde é? Ah, o lugar Que eu peguei o caminhão Pra área O que o diabo? Você tem a ride Nós devemos descarar Um par de essas bicicletas Um prospecto Pode lidar com o carro Tudo bem, amigo Ah, eu sempre me sinto Out of sticking It to them panties Old habits Diehard, brother Yep Too bad times Aren't always this easy Oh, shit Be cool, man Well, what do we have here? Looks to me like A couple of mopes With some stolen bikes These bikes These bikes are ours, officer Nobody's gonna be reporting These bikes stolen So, give us a break Oh, looks like These mopes have outsmarted us, don't it? Unbelievable These inbred biker rednecks Get smarter every year Your parents must have been Fucking brilliant siblings Yeah, funny Think you're smart? How smart you're gonna feel When we drag your old lady downtown Turn the cameras off And interrogate her real hard Man, I bet she'll love it Yeah She'll be begging us For another fucking interrogation In no fucking time Oh, we've been watching The Angels of Death shit, birds That's right We saw the whole thing You fucking jerk-offs Case closed And now you're gonna fucking pay us Just like your daddy Paid your mama for sex Skank bitch Wouldn't even give Her own brother a freebie Yeah Yeah And think of a number, assholes And it better be a big one And while you're at it We're gonna be watching So you better behave yourselves, boys Cut Watch this Assholes E os caras pegaram o dinheiro do arreigo, hein? Ha Mas beleza Essas foram as missõezinhas do vídeo de hoje Vou encerrar aqui por aqui Pra não ficar muito extenso Eu continuo no próximo episódio aí Essa série tem tudo pra ser bem maneira As coisas ficarem mais legais mais pra frente Eu vou pegar aqui a minha super bike E sair andando louco pelas ruas de Liberty City Então é isso aí, galera Até a próxima Falou